Boa noite, confira agora as notícias do mercado financeiro desta terça-feira. As bolsas de valores do mundo encerraram de lado, mostrando um pouco mais de otimismo em dia de reunião do G7 para definir impasses de países da Europa. Já o Ibovespa encerrou com forte queda, sofrendo com a saída de investimento estrangeiro. No velho continente, os índices econômicos vieram negativos, contribuindo para a cautela dos investidores. Dessa forma, as bolsas encerraram mistas, com exceção da de Londres, que não operou por conta da celebração do jubileu de diamante da rainha Elizabeth II. Hoje foi realizado o encontro entre os ministros de finanças do G7 para discutir a crise na zona do euro e os problemas no setor bancário espanhol, mas nenhuma resolução foi anunciada. Na agenda do velho continente, foi divulgado que em abril as vendas no varejo registraram queda de 1% na zona do euro e 1,1% na União Europeia, em comparação com março. Em meio a uma agenda de números negativos, o PMI composto da zona do euro registrou piora no mês de março, caindo de 46,7 pontos para 46 pontos. No mesmo sentido, o PMI de serviços da zona do euro registrou queda no mês de maio, passando de 46,9 pontos para 46,7 pontos, ficando acima das previsões do mercado. Por fim, o PMI do setor de serviços da Alemanha registrou desaceleração em maio, ao passar dos 52,2 pontos em abril para 51,8 pontos no quinto mês do ano. No ambiente norte-americano, os dados da agenda vieram positivos, o que animou os investidores. A atividade no setor de serviços dos Estados Unidos cresceu em maio. O índice ISM não-industrial subiu 0,2 pontos com relação a abril, chegando em 53,7. O índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, encerrou a sessão com desvalorização de 0,60%. Por aqui, o Ibovespa encerrou com forte desvalorização, ao contrário da maioria das Bolsas Mundiais, com baixa de 1,75%. Na agenda doméstica, destaque para o índice de confiança do comércio, que subiu favoravelmente. Com isso, o índice médio no trimestre terminado em maio ficou em 2,4%, inferior ao do mesmo período do ano anterior. O petróleo encerrou o misto. Na renda fixa, os juros futuros operaram em queda. O contrato de depósito interfinanceiro com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentou taxa anual de 8,32%. Para finalizar, o dólar operou com perdas de 1,66%, vendido a R$ 2,020. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.